Olá, meus amores da família! Hoje eu me sinto, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje nessa aula. E uma aula super ultra especial, porque é a nossa aula de fechamento do ano de 2019. E não é para menos que essa aula precisa, de fato, ser muito especial, porque a gente vai trabalhar toda a revisão do nosso ano, as metas para o próximo ciclo, mas de um jeito completamente diferente. Você tem, de vez em quando, aquela sensação de frustração, de, né, poxa, ao mesmo tempo que vem aquela esperança de um novo ciclo, aquela empolgação com novas metas, aquela coisa boa dos reinícios, né, que dá uma sensação que a gente pode começar tudo do zero, apagando todos os erros, todas as questões desafiadoras que a gente passou. Mas, ao mesmo tempo, vem a sensação de frustração, poxa, de todas aquelas coisas que não deram certo, de olhar para as situações atuais e ver que elas não estão do jeito que a gente gostaria. E o pior de tudo, meus queridos, que é o pulo do gato que a gente vai trabalhar hoje. A forma como a gente reage com a gente mesmo, a decepção, a autodepreciação, todas essas sensações de culpa, vergonha, arrependimento, tudo que a gente coloca dentro do nosso coração, ao ver as situações do jeito que a gente não gostaria que elas estivessem, infelizmente é algo meio que automático que a gente faz, mas, meus queridos, é exatamente aí que mora o problema. É aí que está o X da questão que a gente vai trabalhar juntos hoje, tá bom? Quando a gente reage de uma forma negativa com a gente mesmo, a gente alimenta o ciclo da frustração, a gente perde o nosso poder de transformação e é exatamente por isso que, muitas vezes, a gente acaba repetindo ciclos negativos, no sentido de que parece que eu me desmotivo fácil, começo e desisto, eu procrastino, parece que eu nunca consigo aprender, ou que, poxa, a vida entra ano, sai ano, eu fico felizão em janeiro, mas em fevereiro eu já perdi completamente a minha energia. Meus amores, é exatamente por isso, se a gente não renova a nossa própria energia, a gente, de fato, não tem forças para concluir nenhuma meta. E aí vira uma bola de neve, porque eu olho a situação lá fora e ela não está boa, e aí eu brigo comigo mesmo, e aí eu gero uma outra situação mais negativa ainda, e aí eu vou e brigo de novo comigo mesmo. Vocês percebem essa bola de neve negativa que a gente faz sem querer? Então, hoje, aqui nessa aula, a gente vai fazer exatamente o oposto. Vamos entender, através dos tópicos que a gente vai trabalhar, por que esse ciclo de ano novo acontece muitas vezes de forma negativa. A gente vai trabalhar o antídoto dessa energia, dessa frequência mais baixa que a gente pode vibrar, que é da vergonha, da culpa, da autodepreciação. Quando a gente usa o antídoto, que é o amor e a autoestima, a gente acaba, de uma vez por todas, com esse ciclo. Então, meus queridos, essa aula super, super, super especial, ela vai ativar em você exatamente a energia que a gente precisa para mudar, né? Virar essa chavinha e, o principal, te dar a ferramenta, né? Te dar a consciência do porquê que as coisas acontecem, e a partir de agora que você vai ter essa consciência, você vai conseguir manejar a sua frequência, manejar os seus movimentos e entender, poxa, que caminho que eu estou escolhendo ir, né? Porque aquela velha história, a gente tem a consciência, a gente tem a informação, mas, ainda assim, a gente tem o livre-arbítrio de caminhar na estrada positiva ou na estrada negativa, né? Então, tenhamos consciência. A partir desse movimento é que a gente pode trabalhar e, claro, né? Tem momentos que, de fato, mesmo conhecendo o passo a passo, a gente está cansado, a gente precisa mesmo parar, respirar, isso não é um problema. É muito melhor a gente parar, respirar, dar um tempo, do que ir caminhando de forma impulsiva naquela estrada negativa, né? Como se não tivesse consciência de nada, não. A gente tem consciência. Então, é muito melhor parar e respirar para refazer o caminho, do que fazer o caminho de qualquer jeito, certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver todos esses tópicos, eu vou propor para vocês uma tarefa de casa e mais uma, mais um presente maravilhoso. Dois presentes, na verdade, né? Eu tenho algumas propostas dentro da aula de hoje, né? Que é a última aula do ano, então, obviamente, ela vai ser super, ultra, mega completa com vários extras. Então, o primeiro extra é, tem uma tarefinha de casa para você no final dessa aula, porque é através dessa tarefinha que você vai conseguir aprender a colocar na prática tudo que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Não adianta eu te passar uma teoria maravilhosa e não facilitar a sua vida prática, né? Então, a tarefa que eu vou te passar hoje é para que você coloque na prática toda a teoria vibracional do que a gente vai ativar hoje. Segunda lição, alunos da Escola do Sentir, né? Porque como essa aula é muito especial, eu estou colocando ela para você, que é da minha lista VIP por e-mail, para os alunos da Escola do Sentir, que são VIPs também, né? Basicamente, todo mundo que está inscrito na newsletter do Hoje Eu Me Sinto e os alunos que estão cadastrados na Escola do Sentir é a mesma turminha. Então, eu disponibilizo nesses dois locais, especialmente porque é o mesmo grupo. Mas, como é um mês especial, como esse material, ao meu ver, é fundamental para que qualquer ser humano consiga viver uma vida, de fato, conectada com a essência, eu estou disponibilizando também no YouTube como pré-lição de casa para o nosso encontro desta terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Meio de e-mail no horário de Brasília, a gente vai se encontrar e é fundamental que esta lição de hoje esteja feita. Por quê? Porque a gente vai colocar os planos em prática no nosso encontro ao vivo no YouTube. Então, essa aula de hoje é a base. Nosso encontro no Cuco 59 é a prática, tá bom? A gente vai colocar juntos os rituais, os objetivos, as metas em um formato que, de fato, as coisas possam acontecer bem frente aos nossos olhos. É uma delícia poder ver o nosso poder de cocriação, né? Então, tem a aula de hoje, tem a sua tarefa de casa que você vai, que eu vou te propor no finalzinho dessa aula, tem o nosso encontro da terça-feira e tem um material terapêutico. Nós temos uma sessão terapêutica, mas essa é especial e exclusiva apenas para os alunos assinantes da Escola do Sentir. Se você não é, esse pode ser o seu presente de Natal. Quanto custa seu presente de Natal? Atualmente, R$29. Então, eu acho que, né, vale bastante a pena você ter acesso a uma sessão terapêutica por esse valor mínimo, que é simbólico, e eu faço isso de propósito para que todo mundo possa ter acesso, tá bom? Então, nessa sessão terapêutica, a gente vai usar o Axis e o Teta Healing numa sessão em grupo para ativar vários e vários e vários comandos de amor incondicional e de todas as frequências mais elevadas conectadas na sua autoestima. Por quê? Hoje a gente vai estudar exatamente isso. A base da transformação está na nossa autoestima. Vamos lembrar daquela tabelinha dos sentimentos que vira e mexe o passo para vocês? Cada sentimento, cada emoção que a gente tem, vibra em uma frequência específica. Eu não falei agora há pouco que a culpa, o remorso, a vergonha, a autodepreciação é a frequência mais baixa de todas. Por quê? Porque ela é uma energia antivida. É quando a gente olha para a gente e se sente a pior pessoa do mundo. Ou quando a gente sente, né, qual que é a sensação de ter vergonha de si mesmo? De sentir culpa. É como se você estivesse apontando todos os dedos negativos para você mesmo. É como se você dissesse que você não tem valor nenhum, que você não merece. Gente, qual que é a sensação disso? É a pior, né? O que você vai manifestar numa energia dessas? Obviamente, situações de baixíssima frequência. Então, meus amores, é importante que a gente entenda essa tabelinha, né, de emoções e que a gente possa aprender a subir degrau por degrau até chegar na energia mais elevada, que é do amor e da alegria. Então, até chegar lá, a gente passa por várias emoções. Saindo da culpa, a gente passa para apatia, tristeza, falta de vontade e aí a gente sobe um pouquinho para a raiva e aí a gente passa pela revolta e a gente começa a passar pela neutralidade e vai subindo mais um pouco pelo comecinho da esperança, o sorriso no rosto e aí a gente vai subindo, subindo, subindo até chegar na alegria e no amor. Parece com a muscada gigante, né, gente? Mas não é não, é rapidinho. O importante é vocês terem essa consciência que é como se a gente fosse literalmente um rádio, né? Se a gente está sintonizado no canal da tristeza e de baixas frequências, é esse tipo de situação que a gente vai manifestar na nossa vida. Agora, se eu estou conectado na energia do amor por mim mesmo, do apoio por mim mesmo, independente do que aconteça, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o mundo que independente de como a situação esteja, eu não vou criar mais aquela bola de neve de situações negativas, porque eu me apoio, eu estou aí para mim. Essa é a energia mais alta que pode existir. Por quê, gente? Qual que é a energia de Deus? Ou da fonte criadora, ou do universo, ou o que quer que você acredite? Essa fonte criadora de tudo o que é, ela é uma bola gigante, vamos dizer assim, de amor incondicional. E o amor incondicional é a totalidade de capacidade de criação. Ou seja, quando você está... Sabe quando o nosso chakra cardíaco está quentinho, que a gente sente aquela vibração deliciosa de conexão? Então, quando a gente está vibrando nessa frequência, a gente quer o quê? Quer dividir com as pessoas a alegria, a gente quer criar, a gente quer colocar em prática as coisas que a gente adora. O que isso significa, meu Deus do céu, que você está conectado com a mais pura energia de Deus? Que você está conectado à fonte? Que você é em essência? E é nessa frequência que eu vou te colocar, através da aula de hoje, através do que a gente vai trabalhar no CUCU terça-feira, especialmente, a gente vai fazer isso de forma terapêutica, técnica e prática, na segunda-feira, com os alunos da Escola do Sentir. Tá bom? Se eu não me engano, vai ser às 9 horas da noite, do horário de Brasília. Então, se você quiser, né, todos os materiais que eu estou te fornecendo aqui, de forma gratuita, já vão ativar isso em você. Mas, obviamente, segunda-feira, a gente vai fazer isso de uma forma técnica, terapêutica, com comandos bem tradicionais, para que essa força seja ativada aí em você, e que, né, a gente encurta o caminho. Dá para fazer, né, através das liçõezinhas que eu estou passando por vocês. Mas, se a gente faz isso dentro de uma sessão terapêutica, a gente garante que todos os sistemas estão ativados, né? Então, fica aqui o convite e a explicação de como vão acontecer todas essas lições. São muitas lições, né? Isso é delicioso. Vamos lá. Assim, a gente garante que, de fato, você vai ter a conexão que você precisa consigo mesmo para manifestar, seja lá o que você queira para a sua vida. Tá bom? Então, vamos lá. Foi uma longa introdução, mas para te explicar que a gente está trabalhando questões muito, muito, muito profundas, certo? Então, vamos entender esse processo aí de frustração que a gente sente quando as nossas metas não são atingidas e como a gente se trata, né? A gente se frustra com as situações, daí a gente se frustra com a gente mesmo e se decepciona por não ter tido capacidade, digamos assim, né? Não é bem isso, mas a gente interpreta dessa forma. E aí, depois, o que a gente faz? Daí a gente olha para a situação, manifesta uma situação ruim de novo, se frustra mais ainda com a gente, e aí, esse ciclo de olhar para as nossas questões e achar que a gente não merece, que a gente não tem capacidade e que as coisas não vão mudar mesmo. Então, essa é a sensação que a gente vai acabar com ela. Tá bom? Vamos já dar um comando aqui juntos? Tudo aquilo que te impede, né? Vamos destruir e descriar tudo aquilo que te impede de viver uma vida livre de frustrações. Uma vida onde você reconhece o seu verdadeiro valor, que é o valor de puro amor incondicional, conectado à fonte criadora de tudo que é. Vamos destruir e descriar agora tudo aquilo que te impede de ter essa percepção, sim? Respira fundo, solta o ar. Bom, estamos ativados com essa nova percepção. Vamos, então, olhar para o ciclo, como que ele acontece. Primeira coisa, quando a gente vai se preparar para o ano novo, né? A gente revisa o ano que passou, daí a gente prepara as novas metas, a gente se sente super empolgado, e com o passar do tempo do outro ano, quando ele chega, o que acontece? Desmotivação. Por que isso acontece, né? Isso não acontece só comigo, isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo. É claro que a ideia aqui é exatamente a gente diminuir essa sensação até que a gente acesse o nosso poder de transformação. E ao meu ver, meus queridos, onde está o poder de transformação nisso tudo? Dentro do que a gente falou, né? Tirando o processo de autodepreciação e transformando em apoio e amor incondicional por si mesmo. Como que a gente vai fazer isso? Entendendo o processo. Então, primeira coisa, por que que essas metas, por que que esse ciclo, ele acontece dessa forma? Por que que, né? Poxa, eu vou lá, fiz toda uma lista linda, maravilhosa, Adriana, de manifestações para o próximo ano. Por que que não deu certo? O que que tem de errado comigo? Primeira coisa, entenda, não tem nada de errado com você. Essa é a base, base, base de tudo, tá bom? Primeiro, por que que a gente se sente assim? Por que a gente está no flow? Por que a gente está envolvido com a energia do ambiente? Por que que a gente sente, todo mundo se sente cansado no final do ano? Porque a gente está dentro de um ambiente onde todo mundo está se sentindo assim. Nós vivemos através de dualidade aqui nesse planeta. Nós interpretamos a vida através de toda essa carga energética que nos envolve e os ciclos fazem parte da nossa existência, da nossa percepção aqui na 3D. Então, a gente tem essa sensação, né? 31 de dezembro é o último dia do ano, é o final do ciclo. Dia 1º de janeiro começa de novo, mais 365 dias. Então, assim, é um baita ciclo, né? Então, é normal que a gente esteja cansado. No final do dia, a gente não está cansado? Quando a gente está acabando um ciclo de trabalho e vai entrar de férias, a gente não está cansado? Então, é normal, porque o nosso mental, ele se prepara para viver ciclos e ele meio que manda uma informação para o nosso organismo, no tipo, ó, está na hora de descansar, porque a gente vai começar uma coisa nova. Então, essa energia coletiva ao qual a gente está inserido é normal, é de fim de ciclo. Então, vamos tentar olhar de um jeito menos agressivo, digamos assim, né? Às vezes a gente fica muito preocupado de, ai, meu Deus, eu estou esgotada, é final do ano, ó céus, o que eu faço para ter uma energia boa? Primeiro de tudo, aceitar que o cansaço faz parte dos processos, não tem problema nenhum estar cansado. Claro que se a gente passa todo o ano cansado, daí sim temos um problema, mas essa sensação de cansaço coletiva é normal, gente, é uma sensação de fim de ciclo. Então, entender que está tudo bem, estamos no flow, a gente sente mesmo esse cansaço, tá bom? Segunda etapa que a gente precisa olhar com bastante carinho. Quando a gente vai escolher as nossas metas, isso é fundamental que tenhamos consciência, meus queridos, porque é nessa parte que a maioria de nós erra. Quando a gente vai fazer a nossa lista de desejos para o Papai Noel, para o Ano Novo, o que a gente faz? A gente escolhe aquelas coisas que a gente meio que está acostumado a colocar na nossa listinha e aí moram duas questões que podem ser uma pegadinha. Primeiro, a gente é influenciado pelos outros, né? Então, assim, poxa, está todo mundo pedindo um apartamento, está todo mundo pedindo emprego novo, está todo mundo pedindo para ganhar na Mega Cera. Ah, eu acho que isso é importante, então eu vou pedir também, né? Então, aquilo que é importante para o social, a gente meio que acaba reproduzindo sem consultar a nossa essência, se isso é de fato importante para a gente. Pode ser que seja, e se for ótimo, bota aí na sua lista. Mas tem muita coisa que a gente bota sem querer. Por exemplo, emagrecer, né? Todo mundo quer perder 10 quilos no Ano Novo, especialmente porque a gente come bastante, né? Mas enfim. Só que quantas e quantas pessoas se sentem bem do jeito que estão? Ah, ok, eu não tenho o corpo perfeito daquela modelo ou do bonitão lá da novela, mas eu estou saudável, eu estou feliz comigo. Será mesmo que eu quero perder 10 quilos? E aí a gente acaba colocando essas metas meio influenciadas pelos outros, sem questionar se é o que a gente quer mesmo. Ah, mas aquelas mulheres lindas na praia de biquíni, eu quero ser assim. Tá, a gente quer ser qualquer coisa bonita que a indústria venda para a gente, né? Mas será mesmo que o que você tem é ruim? Ou será que você acredita que é ruim porque todo mundo te diz que é assim? Eu sei, gente, que é meio uma reflexão bem unicórnea, né? Como eu gosto de falar para vocês. Mas vamos fazer isso de forma mais consciente. Vamos dar um comando aqui juntos? tudo aquilo que te impede de se perceber na plenitude e perfeição que você é em essência. Vamos destruir e descriar agora, sim? Respira fundo, solta o ar. Ao meu ver, meus amores, esse comando é muito importante porque a gente se vê com os olhos do social. E parece óbvio isso que a gente está conversando, mas não é. A gente continua se avaliando de uma forma autômata. A gente não se olha com os olhos da verdade. Sabe quando, sei lá, um pai, uma mãe, uma tia, né? Que olha aquela criancinha com tanto amor e está tudo bem. Aquela criança, às vezes, está com catota no nariz, a criança está toda suja. E a gente olha aquela criança com amor do mesmo jeito. A criança caiu 200 vezes, né? Poxa, se machucou, se ralou, mas aquele pai, aquela mãe, aquela tia, aquela professora olha com muito amor para aquela criança. É mais ou menos assim que a gente precisa começar a se olhar, sabe? Com mais carinho, olhando mais para a essência e não para o superficial. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Você pode ter qualquer meta com relação a você, ao seu corpo, não tem problema, mas faça isso de uma forma essencial e não de uma forma superficial, tá bom? E aqui eu já vou, né, para a continuidade desse segundo tópico. cuidado quando você vai escolher as suas metas para você não escolher de forma influenciada pelo todo ou fazer escolhas superficiais, daquele jeitinho automático que você já está acostumado a colocar tudo aquilo na sua lista. Reveja a sua lista e escolha de forma essencial. Às vezes, aquilo que você está pedindo, você só está pedindo porque você está acostumado a pedir, mas às vezes nem é o que você quer de verdade. Sabe aquela mania que a gente tem sempre ir no mesmo restaurante e pedir sempre o mesmo prato, porque você acha que aquele outro prato não vai ser tão bom quanto ao seu prato favorito. Pois é, escolhendo o diferente a gente pode se surpreender. Não que o tradicional seja ruim, não é isso, mas a gente pode se surpreender, só que a gente tem tanto medo do desconhecido, né? Se conheça, se conheça para pedir direitinho esse ano, tá bom? Próximo, terceiro tópico, é... a gente entende muito mal as nossas desistências, desistências, né? O que eu mais trabalho com vocês nas redes sociais, especialmente, né? Muita gente falando Adriana, eu procrastino, Adriana, eu começo os projetos super empolgado e eu desisto no final. Primeiro que é normal, né gente? Aquela coisa, a paixão no começo ela é sempre mais fervorosa do que com o passar do tempo. Ok, as coisas se ajustam, não significa que elas diminuem de frequência vibracional. só que, quando a gente precisa se desapegar de alguma coisa, a gente também tem dificuldade, porque a gente interpreta que, poxa, né? Eu comecei um projeto e eu larguei ele pela metade. Ah, eu sou uma pessoa que não tem palavra. Nananina, não, vamos interpretar direito essa situação. Pode ser que, de fato, em alguns momentos, a gente precise de força, de persistência para concluir um projeto até o final, né? Isso é fato. Eu posso, né, ter começado a lavar a louça, chegou na metade, ai que inferno, tô de saco cheio, vou largar pela metade. A gente precisa lavar a louça até o fim, né? Mas a gente precisa entender o porquê daquela desmotivação, né? Então, dentro dos seus projetos, antes de você se depreciar, antes de você se nomear equivocadamente, né? Cuidado com a forma que você se nomeia, tá bom, gente? Isso é muito, muito, muito perigoso. A gente tem mania de colocar rótulo na gente mesmo. Ai, eu sou uma pessoa que não persiste, ai, eu tenho dificuldade, ai, eu sou procrastinador. Eita! Se você fala assim de você mesmo, o universo vai fazer o quê? Ele vai simplesmente continuar te dando mais energia nesse sentido para que você materialize o que você diz a seu respeito. Toma cuidado, a única pessoa que pode mudar esses rótulos é você mesmo, né? Então, antes de falar essas coisas negativas sobre você, para um pouquinho, olha para a situação, olha para o projeto, poxa vida, eu queria tanto, sei lá, quando eu era criança, eu queria ser médico. Daí, hoje, com 40 anos, eu descobri que eu tenho realmente vocação para costurar vestido de noiva. gente, né? Você vai se obrigar a ser médico e se frustrar consigo mesmo para o resto da vida porque quando você era criancinha você tinha o desejo de ser médico, mas não rolou. Ótimo! Que bom que não rolou porque talvez o seu, a sua grande missão seja costurando vestido de noiva realizando o sonho de tantas mulheres que graças ao seu talento e graças à prática do seu talento, elas, você está realizando o sonho de outras pessoas, né? Então, assim, tudo que a gente faz, gente, tem valor, mas a gente precisa reconhecer o valor daquilo, né? Então, quando você se vê frente a um projeto, uma meta que não deu certo, antes de se depreciar, para e questiona. Será que isso não foi um livramento? Será que isso, na verdade, não é um desapego que precisa ser feito para que haja espaço dentro de mim para que um novo projeto possa nascer? Gente, desapega. Tem muito projeto que a gente tinha que era super legal quando a gente teve a criação, mas passou, não faz mais sentido. E não é que você é uma pessoa sem palavras, simplesmente você precisa ter sabedoria para desapegar, para interpretar quando um livramento está sendo solicitado na sua vida, tá bom? Então, pensa nisso aí com bastante carinho, isso faz parte da nossa revisão do ano que está passando, tá? Cuidar do jeito que você está olhando para os projetos que não deram certo, podem ser livramentos que você não está querendo desapegar. Último tópico que a gente vai trabalhar aqui, antes de eu dar as considerações finais e a sua liçãozinha de casa. Não há nada de errado com você. Ah, meu Deus, tá, Adriana, você falou isso 50 vezes hoje, eu vou falar 51, 52, 50 mil, porque essa é a base de tudo, esse é o principal e é a nossa lição de casa, tá bom? O que eu quero de você para terça-feira, tá bom? Quem estiver vendo essa lição, gente, depois que passou, não tem problema nenhum, tudo que eu estou oferecendo para vocês vai ficar gravado, tá? O Cuco 59, que é onde a gente vai montar o ritualzinho de ano novo juntos, vai ficar disponível para vocês no YouTube, há de infinito enquanto houver YouTube, tá bom? A sessão terapêutica, obviamente, é muito mais gostoso quando os alunos da Escola do Sentir estão ao vivo, porque além da gente dar os comandos presenciais, digamos assim, ao vivo, de tudo que eu preparei para vocês, as pessoas que estão no chat, os alunos que estão ao vivo, ganham terapia individual no momento, porque cada um me traz as dúvidas individuais e assim eu trabalho com cada aluno de forma individual, além do coletivo que a gente está atuando, portanto, é muito gostoso quando vocês podem estar ao vivo, porém, eu deixo a sessão terapêutica disponível lá na Escola do Sentir, todos os alunos assinantes podem acessar a sessão terapêutica a hora que quiser e os comandos são dados a nível, a nosso nível energético, ou seja, independente do horário que você acesse, os comandos vão ser ativados no seu sistema, lembra, gente? Tempo e espaço é uma ilusão da 3D, as curas quando a gente trabalha o Teta Healing e o Axis elas se dão num nível de outra dimensão, então, independente do horário que você acesse a sessão terapêutica ela vai fazer o mesmo efeito para você, a diferença é se você está ao vivo eu posso também fazer um tratamento individual porque você está lá no chat e você me conta os seus problemas individuais e eu trato de você com todo amor e carinho, tá bom? Então, a lição de casa que é importante que você já comece hoje a ir sozinho automaticamente e de uma forma meu Deus, gente está faltando a palavra aqui com autonomia autonomia era essa palavra que eu queria é despertar em você o mais puro amor incondicional Adriana, como eu faço isso? entua aquilo que faz sentido para você vou te passar algumas propostas tá bom? O que a gente pode fazer? Em meditação eu vou passar aqui para vocês a sugestão de uma música que é o Divine Name I Am do Jonathan Goldman vou deixar por escrito tá? No Youtube eu deixo na descrição para os alunos da escola do Sentir eu deixo aqui na descrição da aula também tá? E por e-mail eu deixo por e-mail essa música é uma música de uma frequência absurdamente elevada né? A gente vai trabalhar mais para frente no ano que vem bastante essa base do I Am do Eu Sou eu não falei agora para vocês o quanto é importante tomar cuidado com os rótulos que vocês se colocam então é sobre isso essa música ela é muito 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 forte vibracionalmente então estejam preparados para se conectar de fato na fonte infinita de amor incondicional tá bom? Então a minha sugestão de lição de casa é coloque essa música por alguns minutinhos essa música tem a versão de seis minutos e tem a versão de uma hora tá? Então ouça quantos minutos você sentir aí que ela fez o serviço de ativar o seu chacra cardíaco tá? Então senta num local tranquilo se dá uns minutinhos de paz e sossego coloca a música coloca a mão no peito enquanto você ouve a música pedindo pelo seu chacra cardíaco ser ativado e se conecta com a sua essência lembra sua alma mora fisicamente aí no seu coração então põe a mão no peito escuta a música peça por esse contato com a sua essência ativa o seu amor por você mesmo essa meditação pode ser feita em cinco minutos em dez minutos quanto tempo você quiser tá bom? pelo menos cinco minutinhos pra você sentir aí essa ativação depois da meditação se mantenha nessa frequência o máximo que você puder tá bom? quando alguém te xingar quando alguém brigar com você quando alguém fizer alguma coisa lembra dessa meditação lembra do quanto é importante você ter amor por você mesmo e daí você vai pensar meu Deus agora a vida tá me dando uma oportunidade pra eu mostrar que eu me apoio e que eu me amo incondicionalmente então em vez de você dar razão pra pessoa para para toda a situação e você vai dar razão pra você quando eu falo razão gente não é aquela briga de quem tem razão eu falo razão do amor quando alguém bate em você você vai lá falar não bate mais porque eu mereço não você vai se proteger você vai correr você vai fazer o que precisar ser feito mas você vai cuidar de você você vai se proteger você vai se apoiar quando você estiver fazendo alguma atividade que você tem dificuldade para respira e fala o que é o melhor pra mim eu preciso continuar essa atividade até o fim então eu vou falar palavras motivadoras pra mim mesmo vai você consegue eu tô aqui com você ou não é uma atividade que não precisa ser feita que você tá se se estressando à toa então para eu vou me tirar dessa situação eu não mereço estar aqui percebe? então a sua lição de casa é através da conexão com o seu amor próprio você vai passar a ter atitudes de amor próprio essa meditação meus queridos eu recomendo que vocês façam diariamente ouvir a música colocar a mão no peito e sentir a ativação do seu chacra cardíaco do amor incondicional tá bom? faz a meditação porque isso vai te dar vai ativar a ferramenta do amor digamos assim e na prática cada vez que a vida te convidar a passar por uma situação desafiadora você vai na prática colocar o auto apoio tá bom? então isso é fundamental que seja a sua lição de casa a partir de hoje isso vai te também dar ferramentas pra gente se encontrar no cuco e na sessão terapêutica e fazer todas as liçõezinhas os rituais de ano novo pra preparar você pras próximas metas que você deseja mas metas que estejam de fato conectados com quem você é porque aí sim a gente vai conseguir manifestar tá bom? então terça-feira a gente se encontra no cuco para né com toda essa ativação pronta a gente vai colocar juntos em prática a sua lista de desejos para o próximo ano e aí a gente vai se certificar que cada item que você coloque na lista ele tá vibrando na frequência mais elevada pra que sim ele possa ser materializado porque se ele não tiver coerente com a própria frequência ele não materializa né é como você olhar nos olhos de alguém que você não gosta e falar pra ela eu te amo você tá falando de uma forma incoerente você não tá sentindo aquilo que você tá falando ou seja não tem não rola nada a partir dali é mais ou menos o que a gente faz com as listas de ano novo quando a gente faz de uma forma incoerente você não tá conectado com aqueles desejos a sensação do seu coração não tá vibrando na frequência daquele desejo então ele não vai se materializar é isso que a gente vai aprender a fazer juntos no cuco tá bom meus queridos então essa eu acho que essas são todas as informações eu tô olhando aqui porque tem tanta coisa que a gente precisa trabalhar meus queridos e é muita coisa que a gente precisa trabalhar num bom sentido tá não é eu sei que essa aula tá bem longa mas como vocês podem ver é um material muito importante que a gente precisa pra literalmente fazer diferente eu não quero mais ano que vem ninguém da família hoje eu me sinto falando mal de si mesmo falando que não tem capacidade que de novo mais um ano ruim se passou não gente não 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 de verdade eu quero só gente pulando de alegria tá bom e pulando de alegria é naquele sentido que eu sempre falo pra vocês no sentido do que é alegria pra você tem pessoas que realmente pulam de alegria tem pessoas que meditam em alegria tem pessoas que passeiam no parque em alegria tem pessoas que tomam um cafezinho em alegria então seja lá o que for alegria pra você é isso que eu desejo tá bom pro próximo ano portanto pra sessão terapêutica na segunda-feira lá na escola do sentir quanto o cuco na terça-feira a gente eu preciso de vocês que vocês tragam na bagagem desses dois eventos amor por você mesmo essa é a base que você vai começar a ativar hoje na sua meditação disposição pra acreditar que é possível ter um ano diferente que é possível que você se conecte com a sua essência que é possível que você coloque na prática todas as suas virtudes natas e todas as habilidades que você precisa ainda desenvolver mas que é possível fazer isso na prática e de uma forma definitiva ou seja não se empolgar e ser uma pessoa que se ama e se apoia por duas semanas eu quero que isso seja a sua realidade para sempre tá bom então é isso que eu quero de você eu só quero que você esteja disposto a acreditar que é possível tá bom a realização eu vou te ensinar como fazer tanto na ativação da escola do sentir que vai ser a nossa sessão terapêutica onde eu vou instalar os comandos em você tá bom e pra quem aparecer no cuco a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais prática porque a gente vai fazer isso na ativação do ritual tá bom então eu preciso que você traga o seu amor por você a disposição para acreditar que isso tudo é possível e o desejo ardente pelos seus objetivos de 2020 ai Adriana eu quero muito mas eu não estou tão ardente assim não estou tão apaixonada eu estou meio desmotivada não tem problema nenhum a gente vai ativar esse desejo tá bom o desejo de alma não é o desejo do ego que quer coisas superficiais não é o anseio da sua alma que a gente vai ativar certo então é isso meus queridos espero do fundo do meu coração que vocês tenham aproveitado todo esse material todo esse discurso todas essas reflexões porque de novo elas são fundamentais para que a gente vire o jogo meus queridos para que a gente mude essa realidade de ai meu Deus eu trabalho um pouquinho de autoconhecimento melhor um pouquinho não não eu quero coisas gigantes eu quero curas infinitas eu quero que você aprenda de verdade de uma vez por todas a se conectar com quem você é em essência porque com essa conexão gente não tem para ninguém o sucesso o sucesso é o destino obrigatório de novo o sucesso de acordo com o que é sucesso para você tá bom é o seu sucesso que importa aqui e não o sucesso do social o sucesso do que a sua mãe e o seu pai determinam para você é o seu sucesso tá bom então é isso meus amores recapitulando as lições que você precisa fazer a partir daqui meditação do amor incondicional tá bom escuta a música Divine Name I Am do Jonathan Goldman por alguns minutinhos com a mão no peito ativando o seu chacra cardíaco ativando o seu amor incondicional por você mesmo e na prática coloque a sua atitude a sua postura de quem se apoia frente a qualquer desafio que apareça não é para você se apoiar só nos momentos bonitinhos não é para você se apoiar principalmente nos momentos onde você é desafiado certo você precisa estar aí para você essa é a lição mais importante que você já vai começar a fazer agora certo próximo encontro segunda-feira na Escola do Sentir é importante que você seja aluno assinante para participar da cura coletiva da sessão terapêutica onde nós vamos dar comandos juntos usando Axis e Teta Healing para ativar tudo 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 que precisa ser ativado em todos os seus sistemas físico energético espiritual emocional mental a gente vai ativar em todos os nossos cinco corpos o que precisa ser ativado para que tudo que a gente falou aqui hoje se realize imediatamente é uma sessão terapêutica de Teta Healing e Axis ou seja tudo o que é trabalhado é ativado imediatamente em você tá bom de quebra quem tiver ao vivo ganha sessão terapêutica individual naquele momento por quê? porque no chat vocês têm liberdade para falar dos problemas individuais e eu trato um por um quem é aluno da Escola do Sentir e participa das terapias das sessões terapêuticas em grupo sabem que isso acontece tá bom então esteja lá segunda-feira às nove horas da noite do horário de Brasília na Escola do Sentir e é preciso que você seja aluno assinante para participar tá bom e esse presente de Natal de poder participar dessa sessão terapêutica gigante linda e maravilhosa e poderosa só custa vinte e nove reais gente tá bom e de quebra você tem acesso absolutamente tudo que tem na Escola do Sentir é algo que ao meu ver não tem preço é um preço muito simbólico para tudo que eu te ofereço tá bom e finalizando a gente vai criar um ritual e uma lista de metas e objetivos juntos no Youtube no Cucu 59 a transmissão acontece terça-feira dia 19 ao meio dia e meio do horário de Brasília tá bom vai ficar disponível no Youtube para vocês mas vai ser uma delícia também tê-los ao vivo porque no chat como vocês sabem a gente conversa e aí também dá para eu dar um apoio individual para quem tiver ao vivo certo? quanta coisa quanta coisa que na família hoje eu me sinto temos abundância de curas percepções aprendizados e é assim que tem que ser para que as coisas mudem não que tudo é muito difícil gente mas eu quero abundância de possibilidades para que você vibre no seu máximo de potencial e de felicidade certo? então é isso meus queridos tragam feedback de vocês que é muito 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 importante tá bom? galerinha que está acessando através da newsletter quem está acessando a partir da escola do sentir e quem estiver acessando aí a partir do Youtube me contem o que vocês acharam dessa aula fez sentido vocês já tinham pensado dessa forma já estão trabalhando na importância que é estar com a autoestima ativada para que o autoapoio seja uma realidade na sua prática todos os dias vocês entenderam o quanto isso é importante meus queridos tragam aqui os comentários de vocês porque a gente continua trabalhando a partir daquilo que faz sentido para vocês tá bom? gratidão meus amores gratidão pela presença de vocês nessa aula e gratidão por tudo gratidão por esse ano de 2019 gratidão pelo carinho lindo que eu recebo de vocês diariamente gratidão pela energia de luz e de amor que a gente troca sempre 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 gratidão por vocês fazerem parte da minha família da família hoje eu me sinto porque vocês estão aqui junto comigo realizando a minha missão de vida que é a nossa missão de vida aqui juntos a minha missão de vida é fazer com que você entenda que você é a pessoa mais importante do mundo e te ajudar a se colocar nessa postura na prática na sua rotina no seu dia a dia se você tiver nesse caminho eu te agradeço porque você tá junto comigo realizando a minha missão de vida que é a nossa missão coletiva certo? então é isso meus amores um super beijo eu espero vocês segunda-feira pra nossa sessão terapêutica na escola do sentir e eu te espero terça-feira na transmissão lá no youtube do cuco um super beijo a gente vai se falando tchau 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 tchau